Música Bom, galera, estamos aqui então fazendo os primeiros testes, né, com o nosso microfone aqui lapela sem fio K9. É, estou fazendo alguns testes aqui e vamos ver como que é a captação do som dele. Estou aqui no ambiente aberto, ó, está vendo? Está ventando, está batendo um ventinho aqui gostoso, está legal. Vamos ver como que é a captação dele. Daqui a pouquinho eu vou andar um pouco, fazer alguns testes aí. Vamos ver como que vai ser aqui em ambiente aberto, porque o intuito que eu adquiri esse microfone foi exatamente esse, para fazer vlog, né, videovlog, nesse formato aqui. Celular na mão e gravando. Música Bom, galera, está aqui. Vou mostrar para vocês agora como eu vou utilizar o microfone lapela sem fio com o nosso receptor, né. Está aqui o meu celular, ó, que eu uso para fazer as filmagens, né, para fazer os vídeos. E olha, eu vou utilizar aqui nesse tripézinho com pau de selfie, tá? Esse tripé com pau de selfie. Tem vídeo desse tripé com pau de selfie aqui no canal. Tá bom, gente? E olha só como ficou legal, está vendo? Pronto, galera. Vou deixar o celular bem aqui, ó. Está aqui filmando. Vou dar uma voltinha bem aqui. Estou aqui com o meu segundo celular aqui no gimbal. Vou andar um pouquinho aqui só para a gente ver como que é a captação. Vou chegar um pouquinho mais longe, beleza? Estou aqui, ó. O microfone que está captando o receptor está lá naquele celular lá, ó. Está lá. Estamos aqui. Vou andar mais um pouquinho. Vou andar mais para cá. Eu não sei como que está saindo aí o áudio, né, porque eu estou sem retorno, né. A gente não consegue monitorar, fazer um retorno. Agora eu estou chegando mais perto. Estou mais perto aqui do receptor. E é isso, gente. Beleza, galera? Agora eu vou colocar o microfone aqui, ó. O nosso microfone lapela, o K9. Vou colocar aqui na minha camisa. Ó. Está bem fixo aqui. Eu vou fazer alguns testes. Vou caminhar um pouquinho aqui para a gente ver como que ele vai agir, né. Como que ele vai captar aqui o nosso áudio. Estou andando aqui. Vou andar até ali naquela fonte, ó. Aqui é um lugar muito bonito, aqui em Santos, aqui no Jardim Botânico. Tem vídeo aqui no nosso canal. Tem vídeo aqui do Jardim Botânico, tá. Vou deixar no card aí para vocês verem o nosso vídeo no Jardim Botânico. Ficou muito legal, muito massa mesmo. Aqui é um lugar lindo, aqui é muito maravilhoso. Aqui tem uns garçons, uns bichos. Eles estão meio bravos. Eu não vou aproximar muito deles, não. Acho que são os filhotes deles. Olha lá. O filhote dela ou dele ali, né. Eu não vou aproximar ali, não. Estou com medo. Ela ficou meio brava. Bom. Estamos aqui na fonte. Vou andar mais um pouco. Vou até ali do outro lado. Aqui, como vocês podem ver, eu acho que já deve estar dando uns 20 metros, gente. Aqui, do meu celular até aqui. Tem umas paredes, ó. Vamos ver se ele vai ficar legal. Isso aí, ó. Estou aqui. Já não estou conseguindo ver mais o meu celular. A minha esposa está ali do outro lado com o meu celular. Estou. Estou passando aqui. Vamos ver. Tem outras paredes aqui, bem altas. Olha eu aqui, ó. Estão vendo? Estou bem aqui. Vamos ver como que vai ser a captação. Estou chegando mais perto. Agora eu acho que vai estar captando bem. Gente, então, como vocês podem ver, as possibilidades de você fazer um trabalho mais dinâmico é enorme. Você pode fazer esse estilo assim, né? Deixar o celular lá. Assim. Fazer uma espécie de... Vai comentando. Aí você vai andando. O celular pode ficar mais longe. O celular que está captando. Com o microfone lá pela. É aquele lá que a minha esposa está filmando. Mas eu deixei outro aqui direcionado também. O que está captando é aquele lá. Porém, eu estou bem longe do celular. Seria impossível eu fazer esse esquema usando o microfone do celular. Não ia conseguir captar com o celular tão longe, né? Nessa distância tão longe. E assim eu consigo andar, me movimentar no cenário, né? Eu consigo comunicar melhor. Ter um áudio bem legal me comunicando assim. E fazendo a captação diretamente do nosso microfone lapela. O nosso K9. Muito legal, né? Muito interessante. Tá aí. Como vocês puderam ver. Nosso microfone lapela. Eu gostei do resultado. Funcionamento muito bom. Muito legal. Microfone lapela K9 sem fio. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu adorei. Gostei. Não é um dos melhores, né? Não é um profissional. Mas ele é bem interessante. Gostei do resultado. Gostei da dinâmica dele. O alcance dele é legal. Não é tão alto. Não chega a alcançar muito longe. Mas é legal. Dá pra fazer algumas coisas sim. E principalmente, né, gente? O custo desse microfone é muito baixo. O valor dele é muito barato. Então compensa sim a compra, tá? Compensa a compra sim. Beleza? Vamos lá. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma